Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto essencial para a convivência humana. Arriscaria dizer que é fundamental mesmo para toda e qualquer organização social. Vamos falar sobre ética. Ética decorre do termo etos, que originariamente significava morada, abrigo, traduzindo o sentimento de proteção contra toda e qualquer intempérie que possa gerar conflito entre as pessoas em sua convivência social. Decorreu do latim arcaico. Com o tempo, a ética passou a ser traduzida como caráter, um modo de agir correto. O hábito da virtude. É exatamente essa a noção de ética, de forma mais prática, que devemos fazer três perguntas em relação às nossas atividades. Eu quero? Eu posso? Mas eu devo? O dever de agir corretamente, a bem da coletividade, se impõe mais ainda no âmbito público, em razão do próprio interesse público, que deve sempre prevalecer aos interesses pessoais e privados. A ética pública, portanto, pode ser considerada como um conjunto de valores e princípios que norteiam e direcionam as atividades do serviço público. A ética pública serve como base para todo um sistema denominado integridade pública, que pode ser considerada como a adesão desses valores e princípios éticos comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre o privado no âmbito público. Então, nós convidamos você a conhecer mais profundamente essa tão indispensável temática.